E olha, tanto o curso de novembro quanto o curso de dezembro também terão esses livros. E lembrando que todo último domingo do mês tem sorteio duplo, ou seja, vai ter o sorteio do curso daquele mês, mais um sorteio de um livro de um curso que já está gravado. Então, quem adquiriu os outros cursos anteriores ainda pode concorrer nesses próximos meses. Então, eu só não vou contar tudo agora. Mas é muito livro para você concorrer, além do material que você recebe nas suas bibliotecas digitais. Eu te peço um favor, por gentileza, se este curso fez alguma diferença na sua vida, se esse curso tem algum valor que você reconhece, então divulgue nas suas redes, faça um depoimento, pode me enviar por e-mail um depoimento. E se você deseja ou autoriza que eu divulgue seu depoimento, faça essa observação. Eu autorizo a divulgação desse depoimento. Assim, eu posso também contar a mais pessoas que esses cursos não são brincadeira. Esses cursos não são ideias vindas de uma cabeça só, mas que são fundamentadas em muita pesquisa. E aí 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 E aí